Doente de amor, procurei remédio na vida noturna Com a flor da noite em uma boate aqui na zona sul É todo amor, é com o novo amor que a gente cura Vim curar a dor desse mal de amor na boate azul E quando a noite vai se agonizando no clarão da aurora Os integrantes da vida noturna se foram a dormir E a dama da noite que estava comigo também foi embora Fecharam-se as portas sozinho de novo, tive que sair E aí, sair de que jeito, se nem sei o rumo, para onde vou Muito vagamente me lembro que estou em uma boate aqui na zona sul Eu bebi demais e não consigo me lembrar sequer Qual era o nome daquela mulher, a flor da noite da boate azul E quando a noite vai se agonizando no clarão da aurora Os integrantes da vida noturna se foram a dormir E aí, sair de que jeito, se nem sei o rumo, para onde vou Muito vagamente me lembro que estou em uma boate aqui na zona sul Eu bebi demais e não consigo me lembrar sequer Qual era o nome daquela mulher, a flor da noite da boate azul Viva Crateus! Aô, meu povo de Crateus! Me fala uma coisa, diz que quando você... Você fez tudo o que eu pedi pra não fazer Conseguiu me perder logo pra você Sabia que não ia me escutar Que sorte a minha te verra Você fechou os seus olhos, tampou os ouvidos Se fez de mudo, me acordou em desespero Nafrago com seus próprios erros Estão dizendo por aí que nunca se esquece um amor Vai com calma, espera aí, o que foi mesmo que você falou? Estão dizendo por aí que nunca se esquece um amor Vai com calma, espera aí, o que foi mesmo que você falou? Você fez tudo o que eu pedi pra não fazer Conseguiu me perder logo pra você Sabia que não ia me escutar Que sorte a minha te verra Você fechou os seus olhos, tampou os ouvidos Se fez de mudo, me acordou em desespero Nafrago com seus próprios erros Estão dizendo por aí que nunca se esquece um amor Vai com calma, espera aí, o que foi mesmo que você falou? Estão dizendo por aí que nunca se esquece um amor Vai com calma, espera aí, o que foi mesmo que você falou? Estão dizendo por aí que nunca se esquece um amor Vai com calma, espera aí, o que foi mesmo que você falou? Você sempre fez dos meus sonhos Sempre soube dos meus segredos Já faz muito tempo Que eu não me lembro quanto tempo vai O meu coração não sabe contar os dias A minha cabeça já está tão vazia Mas a primeira vez Ainda me lembro bem Talvez eu seja Do seu passado Mais uma página Que foi Do seu dia E a arrancada Sonho, choro e sinto Que resta alguma esperança Saudade Quer arrancar Essa página Da minha vida O Wesley Boa pra caramba Wesley Obrigado O teu contato com a Wesley É operador Vai preá Liga o bicho aí Cuida O pirudista feliz hoje Quando a gente ama Qualquer coisa serve Para relembrar O vestido velho Da mulher amada Tem muito valor Aquele restinho Do beiro Fume dela Que ficou no frasco Sob a penteadeira Mostrando que o quarto Já foi um cenário De um grande amor E hoje O que eu encontrei Me deixou mais triste Um pedacinho Dela Que existe Um fio de cabelo No meu palito Segura Lembrei De tudo entre nós Amor vivido Aquele fio de cabelo Comprido Já esteve grudado Em nosso suor Aê garoto Matou a pau Coida moleque Beatriz Um trechinho de uma bala aí Beatriz Manda aí Que faz sucesso lá pelo Acarap Vai Manda aí Tá viciando outra boca como fez com a minha Esse frio na barriga já me pertenceu Ele só tá te amando desse jeito Porque ainda não te conheceu direito Mas o fim dessa história é sempre o mesmo Ela vai dar sorrisos durante o beijo Você vai gostar Vai planejar uma vida deitada em seu peito Você vai acreditar Vai te amarrar de um jeito Vai usar o mesmo beijo que usou pra me ganhar Pra se despedir sem explicar Tô numa mesa com quatro cadeiras Aqui já tem três enganados por ela Bebendo esperando a rasteira E cê vai e leva dela Fica tranquila que a quarta cadeira te espera E não adianta se me iludir Seu copo tá cheio aqui pra te acudir Beatriz Beatriz Bia, lá em Acarab Você canta em Pazinhos lá em Acarab Sim, inclusive hoje eu vou estar lá no fundo de Quintal Passei das oito horas Toco também em Redenção Que é ali próximo Barreira também Safadão Vamos assim ó Cinco da manhã chegando em casa Mais uma tentativa frustrada Bebi, beijei, tentei Não deu em nada Quando o relacionamento chega ao fim Tem um lado bom e o outro ruim E adivinha qual sobrou pra mim Eu tô do lado que bebe, que sofre, que chora, que liga E você tá do lado de outra pessoa Seguindo a sua vida Eu tô do lado que bebe, que sofre, que chora, que liga E você tá do lado de outra pessoa Seguindo a sua vida Eu tô do lado que bebe